Cada tipo de alimento tem uma função muito bacana. Por exemplo, tem um churros aqui do Antônio, que é a terceira geração que vocês fazem, não é isso? E é um mais gostoso que o outro. Olha, tem esse daqui, esse redondo é o mais tradicional deles. Churro de roda. Churro de roda, que é o churros tradicional espanhol. Esse daqui com doce de leite, esse com chocolate. Tem até churro salgado aqui. Tem salgado, esse é tomate seco. Bacalhau também? Bacalhau, bacalhau é o outro da azeitona. E tem um mais gostoso que o outro daqui é chocolate branco. Esse chocolate escuro. E a linha fria, são gelados. Ah, esses daqui são gelados? São, coberto de chocolate ao leite. Ao contrário daquele que é quente, esse é gelado. É que a invenção é nossa, do recheado, né? Então nós diversificamos. Uma tradição de família. Isso. Aqui a gente tem o cachorrão do Giovanni, é isso? Isso. Olha o tamanho desse cachorro quente. Quanto que mede essa... 24, 25 centímetros. 24, 25 centímetros. Vou pegar aqui na mão para vocês terem uma ideia. Olha aqui a diferença de um e de outro. Toninho, você consegue mostrar aqui, ó? Olha só a diferença de um. Colocando aqui, tirando as batatas, ó. É o dobro, é mais que o dobro, praticamente. É o dobro, praticamente. Praticamente o dobro. E tem diversos tipos de recheio junto. Tem 9% de lanches. Giovanni, você faz... Qual que é o maior, o mais pesado deles? Porque colocando os condimentos, vai ficando mais pesado ainda. O nosso carro-chefe é o Chirlocão. Chir? Chirlocão. Chirlocão. Chirlocão, é. Só que o lanche mais caprichado que a gente tem é o caro Watson. Ele pesa quanto, mais ou menos? É pesado, quase um quilo. Um quilo? Com duas salsichas empanadas, cebola caramelizada, molho de queijo quente, mais oito molhos à vontade. Um quilo, então? Praticamente. Agora a gente vai falar com um amigo de longa data, que é o Donizete, que faz pastel como ninguém. Tudo bem? Tudo, Jhonny. Obrigado, viu? Olha só, esse daqui é o maior pastel que você faz, Donizete? Então, esse é o X todo, que tem 40 centímetros. 40 centímetros. E tem 700 gramas de recheio. Tem gente que consegue comer um pastel desse sozinho? Olha, geralmente eles dividem em dois. Tá. É difícil, né? Sozinho realmente é complicado isso daí. Mas tem gente que come. Tem gente que come, viu? É. Tem pessoas que chegam apetitosas lá. E tem até o filhotinho da coxinha da querida. Ah, o filhotinho da coxinha aqui. E esse daqui é com a massa de pastel também? Não. Não, não. A massa é diferente. É da coxinha mesmo. A massa da coxinha. Da coxinha. A coxinha, riso de camarão e a coxinha de frango. Só que é grande também. E você vai conhecer também o maior X tudo. Vamos aqui do lado? Eu vou dar a volta aqui para trás. Pode ir por aí, Toninho. O maior X tudo. Como é que chama o teu X tudo? Ultra X tudo. Ultra X tudo. Ultra X tudo. Ele tem mais de 7 mil... E 500 calorias. E 500 calorias. E 25 ingredientes. Nós temos ali... Ele... Quantos ingredientes são? 25 ingredientes. Nós trouxemos os convidados à altura. O Blade que chega a comer 40 claras. É isso? 40 claras por dia. O Blade que é do legendário. 40... Haja galinha para tanta clara, hein? Eu comprei as galinhas já. É? Bem mais fácil. E o Wagner Bortolato está aqui. Tetra campeão mundial de braço de ferro. Virou aquele dia lá quantos? 15? Sei lá. Até dois de uma vez, Blade. Sério? É forte. Vocês aguentam comer um lanche como esse? Olha, eu tenho uma ingestão calórica atualmente de 9 mil calorias. Se não me engano, esse aqui tem? 7.500. Então, mas é fracionado, né? Ah, entendi. São 9 mil fracionados de 6 a 8 refeições. Então daria para fazer num dia? Daria para eu comer durante um dia, sim. Um dia eu como esse daí. Donizete faz pastel há 25 anos. Em 88 começamos esse trabalho. Olha aqui para a gente como é que você monta ele, que o pessoal de casa aprender e fazer. Uma farta fatia de mussarela. Mussarela. Isso aqui tem? 50 gramas. Olha. Tá. Um trabalho bem lindo e delicioso. Olha aqui, meu querido. Aí você põe... Olha, um palmito especialmente preparado, olha. Esse daí está tudo gelado. Sempre gelado o recheio, né? Sempre conservadinho, refrigerado para garantir a qualidade dele. Já faz dois aí que eu vou devorar, hein? Olha o tamanho do pastelão. É um pro plego. Esse dá para encarar, hein? Esse dá. Esse daí dá. Já estou três dias sem comer. Aí nós vamos com a carne. Três dias? Três dias sem comer. Palmitinho, carne e ovo cozido, olha aqui. Carne com ovo cozido. Carne e o frango também. Agora o frango. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. A primeira pessoa que me ensinou a fazer pastel foi o Donizete. É mesmo? Olha que legal. Há mais de 12 anos atrás. Sabe que lindo. De pastel. E olha, ele faz uma coisa que é interessante, eu aprendi com ele. Ele tira o ar, então fica com recheio realmente, não é aquele pastel de ar. Ah, é um verdadeiro pastel, né? Aqui é uma coisa, né? Nós fazemos com amor e com muito carinho. A gente percebe, viu? Dá para ver, Luizete. Dá para ver mesmo. Se não for com amor e carinho, é melhor não fazer nada. É verdade. Isso é mais importante, né? E o Donizete adora mandar beijo para todo mundo. Ele me deu o papelzinho dele, ó. O Diogo, a Ana, o Nicolas, o Delfim, Moreira, os netinhos, Douglas, Kevin, Emily, Miriam e Natan. Está todos aqui, ó. Beijo para vocês todos. Beijo para todo mundo. Você fecha ele. Veja que ele sabe. Olha aqui, ó. Está vendo? Olha só. Fechamos ele com mais cuidado para poder fechar e não entrar o recheio lá dentro. O óleo. O vento. Ah. Olha aqui. Olha lá. Você é bem apertadinho. Olha isso. Você pega e veda bem. Você tem que ser bem enveradinho esse produto. Esse aí, tá bom. Você comeu o produto, sabe? Porque daí não pega muito óleo, não é isso? Não pode entrar nenhuma gota de óleo nisso. Ah. Vamos ver? Aí sim. O Edu já está craque. Eu tenho quase certeza que ele frita esse pastel ali, olha. Pô, Edu, enquanto você frita, a gente podia mostrar também como faz o sanduba. Vamos para o sanduba aqui. Donizete, vamos colocar ele para fritar. A gente já mostra ele frito. Vamos para o sanduba. E vamos mostrar o sanduba. Vai ali, Celso. Vai ali. Vamos lá. Esse eu, como é que é? Qual é o nome dele? Ultra X-Tudão. Ultra X-Tudão. O que vai aqui? Vamos ver. Vamos mostrar a montagem dele? Vamos lá. O que você fez já aí? Começa com alface, tomate, palmito, ervilha, milho, cenoura, azeitona. Super natural. Lógico. Sem work. Boa, uma salada. É lógico. Uma saladinha, né? Aí depois a gente vai complementar isso com hambúrguer, ovos, bacon, linguiça, salsicha, presunto e queijo. Mas pera aí, né? Isso tudo isso aqui, que está nessa chapa, vai no mesmo? É lógico. Isso aqui é para um? É, um lanchinho, né? Um lanchinho. Tá, então vamos lá. Vamos lá. E tem uma promoção, Zucaté. Tem uma promoção. Comer dois. Comer dois. O terceiro é grátis, ganha um refrigerante light e um café com adoçante. Ah, perfeito. Com adoçante. Com adoçante, claro, bem fácil. Quantos quilos são no total de alimento, de uma forma geral? Dá um 2,5 kg, 2,8 kg, mais ou menos. 7.500 calorias. 7.500 calorias só? 7.500 calorias. Tem quantas calorias a comer por dia? Dá para encarar. Beleza, porque eu falo, pessoal, só que são fracionados, né? Ele serve 6 a 8 refeições. Ele come 9.000 calorias por dia, mas dividido em quantas refeições? 6 a 8. Comer um bicho desse aí é pegar um livro e ir para o banheiro e... Olha, para você de casa entender, mais ou menos você comprar a caixinha da... A caixinha inteira da salsicha, a caixinha inteira de hambúrguer, né? Uma gusa de ovos, isso aqui é a compra do mês, né? Que você põe no sanduíche, né? Uma gusa de ovos. Isso é uma entradinha. Já tem gente que comeu inteiro? Já. Ah, não. Já meusam 3 pessoas que já comeram inteiro. 3 pessoas? O último é. Não, mas é em 3 ou 1, cara? 3 pessoas comendo individualmente. Individualmente? Desse tempo todo que ele existe, já comendo 3 vezes. Em quantos minutos? Já tem uns 17 anos sem lanche, mais ou menos. Em quantos minutos para comer? O último que comeu, ele comeu um lanche desse, 4 refrigerantes em 17 minutos. Não, 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 cara. Não é impossível, sério? Quem é essa pessoa? Ele impressionou, ele raspou o prato. Você não disse que não comeu pra ficar no banheiro, quanto tempo? Aí já não tem, já é outro certo. Cara, eu não sei, né? Foi o Kazão, nosso editor, trabalha aqui, só pode ter sido ele. Acho que foi ele. Kazão come. Foi ele. Fácil. Kazão, chega aqui no estúdio, Kazão. Vitor, vem cá. Cara querido, vem pra cá. Vitor, desce aqui porque é você, cara. Nossa, olha o... Olha como é que é. O que é que é? O que é que é? O que é que é cremoso agora, é isso? Isso. Essa é a parte mais light do lanche. É pra escorregar. É tudo no quilo. Acho que isso aí pode ser considerado um lanche de família, né? Não é? É. Normalmente o pessoal vai lá e come assim, dividido em família. Aí, tá vendo? 5, 6 pcs. Esse é o tradicional. Sensacional. O que é que vai agora? Ah, outro queijo cheddar agora, é isso? Isso. Esse vai ser o almoço do Ducateli. Você que tá ligando a TV agora... É, meu almoço. Olha, super saudável. Ele pediu. Super. Especialmente pra ele. É minha cara isso, cara. Sério. Falo sério, é verdade. Nossa. Nossa. E agora? O que falta? Agora é só fechar pra não colocar muito carboidrato, um pão sírio. Um pão sírio. Ah, é um pão carboidrato. Não tem o nome desse lanche? Não tem o nome? Ultra-x tudão. Ultra-x tudão. Escuta, sobrou salsicha. Essa daí, a gente não couve. A gente não couve. A gente não couve, não couve. Tá bom. Podia ser um x guloso, não é mesmo? É bonito o lanche, né? É legal. E ele montado em carnadas. Depois vocês vão experimentar, vocês vão ver. Do jeito que ele é montado, você sente o sabor de tudo. E o legal é que todo mundo pode experimentar. É, todo mundo. Todo estúdio aí, ó. O estúdio que fica sempre com fome. Como é que você teve a ideia de fazer isso? De criar de verdade? Então, foi uma brincadeira. Na realidade, ele era menor. Tá. Ele era um lanche bem menor. Ele não chegava a nenhum quilo. E eu achava um lanche muito grande, né? Aí uma vez, chegou três rapazes lá, pediram três. Aí falaram, ah, eu vou dar mais três x saladas. Eu falei, pô, peraí. Sacanagem, né? Peraí, vou fazer agora um que é pra não comer mesmo, entendeu? Então, a gente fez esse daí. Mas já comeram. Então, a gente fez a promoção dos dois. Ele custa muito caro, esse daí? Esse custa R$99,90. R$99,90 na promoção. É o almoço pra várias pessoas, né? R$99,90. Mas se pedir mais uma botadinha, é 100, né? É a redonda. Quantas pessoas já comeram, assim, o máximo número de pessoas pra comer? Oito pessoas. Oito pessoas, assim. Então, ou seja, deu pra dividir em oito, Celso. Sensacional. Blade, Jay, vai encarar? Lógico que eu vou encarar. Tô até agora tentando comer alguma coisa. Três dias sem comer, gente. Não fiquei sabendo da matéria. Vocês estão me enrolando. Jovem o primeiro, mas eu já vou preparar o segundo. Já vi esse aqui. Pode comer. Esse eu vou demorar. Vou levar os dois lá. Vou levar os dois. E aí, vai o pastel ou vai o sanduíche? Ah, pastel. Não vou inventar de comer esse trem aí. Vai dar problema. E o pastel tá pronto lá, hein? E o pastel também ficou pronto. A coxinha eu já comi, tava ótima. Agora a gente vai encarar esse sanduíche e depois o pastel. E você que tá em casa, gostou da ideia? Você pode bolar e inventar umas coisas desse tipo na sua casa, não é, Edu? Com certeza. Dá pra fazer, sim. Aliás, agradeço a todo mundo que participou. Churros, o hot dog também. Aquele churros é maravilhoso. E segunda-feira você não pode perder as delícias da madeira. Um prato mais gostoso que o outro, viu? A viagem do Edu Guedes. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente agora no Hoje em Dia.